ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Assaltantes levam alimentos, materiais eletrônicos, fios de cobre e até torneiras iluminárias de escolas nas zonas norte e leste da capital. Detento que estava internado no Hospital Platão Araújo pula do terceiro andar com dreno no pulmão e está foragido. Ex-parlamentar e apresentador de TVJ, aqui no Morre, vítima de problemas respiratórios. Em Borba, dois homens são presos por ameaça e extorsão à primeira-dama e a um empresário do município. A partir de amanhã, parte da Avenida Constantinoneri vai ser interditada para a construção de uma passagem subterrânea. E navio da Marinha parte de Manaus para levar atendimento médico a ribeirinhos do interior do Amazonas. Existe mais do Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Duas escolas, uma na zona norte e outra na zona leste de Manaus, foram alvos de furto na madrugada. Os bandidos levaram alimentos, fios de cobre e até torneiras. As aulas foram suspensas. Na entrada da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, do Novo Aleixo, zona norte de Manaus, um cartaz anuncia que não haverá aula devido ao furto de fiação elétrica. Alunos foram prejudicados e tiveram que voltar para casa. A creche Maria Aparecida Silva Dantas, no Zumbi, zona leste de Manaus, também foi furtada. No local, não há sistema de segurança e nem vigilante. O muro da instituição também é baixo. O furto foi por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira. Foram levados alimentos, fios de cobre, materiais eletrônicos, luminárias e torneiras. Para a polícia, sem as câmeras de segurança, é difícil identificar o autor do crime. O que nós pedimos à comunidade é que se tiver conhecimento de uma suspensão das pessoas responsáveis por praticar esses furtos, que estão incomodando, que noticie. As aulas na creche também tiveram que ser suspensas. Essa mãe de aluno, que não quis ser identificada, diz que deixou de ir ao trabalho porque não tinham com quem deixar o filho. Ela diz que não é a primeira vez que ocorre furto no local. Pelo que a gente tem conhecimento, eu acho que deve ser a sexta ou a sétima vez, né? Essa semana, com o que aconteceu essa madrugada, a gente ficou sabendo que durante essa semana que passou, teve um furto lá, mas foi uma proporção pequena. Tanto que a diretora e os professores conseguiram dar jeito, mas agora, dessa última vez, ficaram sem aula porque não teve, mas não teve condições, né? Levaram toda a comida das crianças que ficam em horário integral, que precisam dessa alimentação. Por trás da creche, tem uma área de invasão. Moradores que não quiseram se identificar informaram que o local é perigoso por conta do tráfico de drogas. Os pais dizem que temem pela falta de segurança. Não sei qual a dificuldade de colocar um porteiro lá, até mesmo durante o dia, porque lá eles ficam muito vulneráveis. Lá é criança a partir de um ano e é em horário integral. Lá é criança, entra quem quer, sai quem quer, entendeu? Porque não tem aquele controle de um porteiro perguntando onde você vai, quem é você, identificando as pessoas, não tem. Na creche, as aulas devem retornar na quarta-feira, quando o serviço de manutenção for concluído, segundo a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria de Educação do Estado informou que acionou as empresas responsáveis pela vigilância especializada e pela engenharia. A previsão de retorno das aulas é nesta quinta-feira. E olha só, um preso que estava internado no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, fugiu ontem. Ele passava por tratamento para curar uma tuberculose e, mesmo com um dreno no pulmão, pulou do terceiro andar do hospital. Vitor Gouveia tem os detalhes. É isso mesmo, o detento, ele foi identificado como J. Ilson Simões de Carvalho, de 28 anos. Ele estava internado aqui no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo desde dezembro de 2018, quando foi diagnosticado com tuberculose multiresistente. E mesmo utilizando um dreno no pulmão, o detento conseguiu fugir. Esse caso aconteceu por volta das 11h40 da manhã deste domingo. E quem presenciou tudo foi um dos vigilantes aqui da unidade, que em depoimento para a polícia, disse que avistou o detento fugindo, utilizando vários lençóis amarrados uns nos outros, formando uma grande corda, que é mais conhecido popularmente como Tereza. Foi nesse exato momento que ele acabou acionando os policiais. Mas quando os policiais chegaram aqui no hospital, o detento já tinha fugido. Segundo informações da equipe médica aqui do Platão Araújo, o estado de saúde deste homem, deste detento, é grave. E caso ele não volte aqui para a unidade hospitalar, ele pode morrer. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou a fuga e disse ainda que os policiais estão à procura do detento. Volto com você no estúdio. Que coisa, hein? Obrigada, Vitor. Em Borba, no sul do Amazonas, dois homens foram presos em flagrante por extorsão. Segundo a polícia, eles enviavam mensagens em um aplicativo ameaçando a primeira-dama e um empresário do município. Nesses prints divulgados pelas vítimas, uma pessoa que não se identifica envia uma mensagem para a primeira-dama do município ameaçando divulgar um áudio comprometedor nas redes sociais. Ele exige o valor de R$ 4.500 para não expor o conteúdo do áudio. A mulher não responde a nenhuma das mensagens. E então essa mesma pessoa passa a ameaçar um empresário da cidade que possivelmente estaria envolvido no caso. O homem conversa por quase quatro horas com o suspeito. É ele quem aciona a polícia e juntos fazem uma suposta negociação para chegar até o infrator. Por telefone, o delegado de Borba explica como isso aconteceu. Então nós conseguimos constatar pelo número a quem pertencia aquele celular. Fizemos então, a partir desse momento, uma negociação via vítima e o autor, onde a vítima simulava que entregaria esse valor para o autor. Então o autor mandou o seu comparsa, que na realidade era o dono do celular. Quando o comparsa compareceu, nós demos a voz de prisão em flagrante ao mesmo. E ele nos levou ao mentor de toda a trama da extorsão. O autor da extorsão é Clídio Suiago Guedes, de 27 anos. E o comparsa dele é José Augusto Vieira, nascimento de 19. Os dois foram presos em flagrante e indiciados pelo crime de extorsão majorada. E vão permanecer na delegacia do município. A seguir, superintendente da SUFRAMA anuncia a vinda do presidente Bolsonaro e de empresários israelenses a Manaus. É já, já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto